Romero. Oi Rosa, tô aqui. Romero, não tá saindo a tinta, Romero. Não tá saindo a tinta da minha mão, Romero. E agora? Lavei, Romero. Faz tempo que eu tô esfregando a mão e não sai. Que tinta é essa, Rosi, que você comprou? Uai, Romero, eu pedi pra mulher uma tinta de tecido. Tecido, Rosi. Eu falei pra você comprar tinta guache, Rosi. Pra gente fazer o vídeo. Eu pedi uma tinta que durasse, Romero. Oxe, Rosi. Como é que eu vou ficar com a mão desse jeito, Romero? A gente tá preocupada com a tua mão, Rosi? Olha pra minha cara, Rosi. E agora? E agora? Não, eu perguntei o primeiro.